Que lindo, né, Eduardo? Olha lá, filho. Água viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Olha o que é o dedo. Olha o dedo. Pequenininha. Maravilha. O dedo é o dedo. Maravilha. Pequenininha. Olha o dedo. O dedo é o dedo. Está vendo não? Estou. É bom. O dedo é o dedo. A carta ali. O dedo é o dedo. Ele pegou um peixe. Ele pegou um peixe. Ele pegou um peixe. Ele pegou um peixe. Não tem espaço não, meu irmão. Ele pegou um peixe. Perfeito. Deu tu? Olha aqui! Aqui, aqui, aqui! É agora, hein? Aqui, filha! Aqui, filha! Aqui, filha! Aqui, filha! Aqui, filha! Olha! Caramba! Gente, lindo! Olha! Olha! Olha que perfeito! Que lindo! Olha! Olha aquele jacaré! Tem jacaré aqui? Olha! Olha lá! Olha! 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 É enorme! Olha! 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 Obrigado.